Você tem uma história e quase ninguém sabe disso Olham pra você e nem imaginam Cada choro, cada lágrima Os conflitos dentro de você, não assistidos Jogam sua história sem saber dos bastidores Olham seu sorriso sem imaginar suas dores Mas Deus vê o mais profundo do teu coração Conhece cada luta, cada aflição Eu sei que muitas vezes já pensou em desistir E mesmo sem forças você foi até o fim Você parece frágil, mas lá dentro de você Há uma fortaleza, eu sei que muitos não conseguem ver Então deixa julgarem a sua história Deus é aquele que não te abandona Ele sabe muito bem quem você é Sabe o que você enfrenta pra continuar de pé Ele é também o Deus dos bastidores E vê o que ninguém vê Deus escreveu a sua história Que não é feita só de desertos choridores Ele é o Deus dos bastidores Eu sei que muitas vezes já pensou em desistir E mesmo sem forças você foi até o fim Você parece frágil, mas lá dentro de você Há uma fortaleza, eu sei que muitos não conseguem ver Então deixa julgarem a sua história Deus é aquele que não te abandona Ele sabe muito bem quem você é Sabe o que você enfrenta pra continuar de pé Ele é também o Deus dos bastidores E vê o que ninguém vê Deus escreveu a sua história Que não é feita só de desertos choridores Ele é o Deus dos bastidores Herói de Deus é quello da discussions Ele é o Deus dos bastidores